Tá cansado de ir nesses restaurantes que parece que a comida foi temperada com a fralda geriátrica da sua avó? Pois seus problemas acabam... Só no restaurante do Jazzão, você vai encontrar os pratos mais deliciosos pelo menor preço. Que tal se deliciar com o nosso requintado Siri que esqueceram de matar antes de pôr no prato? Nós temos também um delicioso sanduíche que foi resgatado de um incêndio. Que tal você provar o nosso exótico Cuscuz Paulista? Na moral, quem teve a ideia de criar essa atrocidade é o prato mais feio que eu já vi na minha vida. Oxi, eu começo esse jogo no meio da cidade? Eu tô no meio da rua, tem lixo pra todo lado, tem um carrinho de supermercado largado no meio da calçada e eu começo o game do lado de uma praça. É, rapaziada. Eu acho que eu sou um mendigo. Parece que meu primeiro objetivo é entrar nessa casinha. Porque aqui dentro tem um gerador que vai ligar a eletricidade do meu estabelecimento. Mas eu não vou botar essa máquina pra funcionar nem que a vaca tuça. Não é sério, olha pra esse bagulho, tá tudo podre. É ferrugem pra tudo quanto é lado. Se eu puxar essa alavanca, essa cidade inteira explode. Lá vai, lá vai, lá vai. Não explodiu não, graças a Deus. Levou um tempinho. Tive que trabalhar um bocado pra juntar dinheiro. Mas finalmente tá aí, rapaziada. O restaurante do Jezão. Vamos entrar aqui dentro pra ver como é que tá a belezu. Eu não aguento mais, gente. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais pegar esse estabelecimento que tá todo cagado. Olha pra isso. Tem um tronco de árvore dentro do meu restaurante. Como isso é possível? Olha essa ratazana, bicho. Tem rato com peste bubônica dentro do meu restaurante. Essa carniça de jogo tá achando que eu tô no Ratatouille. Não me diz que pra limpar essa tranqueira aiada toda, eu vou ter que pegar os itens um por um. Pelo visto é isso mesmo. Eu tenho 143 lixos pra poder catar. É isso. Quer saber? Negócio cancelado. Já tá amanhecendo. Ou seja, eu fiquei a madrugada inteira limpando essa tranqueira aiada toda. E agora, falta só uma última coisa. Onde de achos eu vou jogar fora esse tronco de árvore? Onde eu acabei de guardar esse tronco de madeira? Não responda! A única coisa que eu soubrando agora é esse amontoado de folhas aqui. E as ratazana do caramba. Então eu posso abrir meu inventário e pegar essa vassoura aqui de recolher folha e começar a varrer, tá vendo? Limpa rapidinho. Volta aqui, ratas gracento! Eu te sento avassourada! Então tá bom, então. Pronto! Agora sim, o estabelecimento tá os trinco. Ô, mas que ratazana do inferno! Olha o que eu achei na internet pra comprar por 120 reais. Agora sim, rapaziada. Que comece a caçada. Vai pro Quinto dos Infernos, ratazana desgracenta! Eu tirei o lixo, varri as folhas, exterminei os ratos. Tamo pronto pra abrir o restaurante? Mas é claro que não. Olha pra essas vidraça. Tá tudo arrebentado. Se eu descobrir quem que é o moleque mal criado que tá tacando pedrada na minha vidraça, a chinela vai cantar, hein? Você quer ver um martelo eficiente? Se liga nisso, meu parceiro. Pronto! Consertei tudo que tava estrambelhado na estrutura do nosso restaurante. E a próxima etapa é mudar esse papel de parede que tá simplesmente horroroso. Então eu posso abrir o meu tablet. E aqui eu posso fazer várias coisas diferentes. Como entrar em site pra comprar móveis novos pro restaurante. Gerenciar o restaurante. Comprar novas ferramentas. E um monte de outras coisas. Mas por hora eu vou vir aqui nesse aplicativo. E eu vou comprar um papel de parede da hora pro meu estabelecimento. Por hora eu acho que eu vou pegar um branco básico mesmo. E aí eu posso começar a trocar as paredes desse jeito aqui, tá vendo? Maluco do céu! Quem é que pinta a parede? Na base da martelada! Pronto! Troquei tudo pra branco. E só essa parede aqui ficou meio avermelhada. É que eu tive a ideia de comprar um tijolo mais rústico. Tipo esse aqui. Colocar só desse lado. Ó, até que ficou da hora, hein? Outra coisa que a gente precisa instalar, rapaziada. É detector de fumaça. Isso tem que ter em qualquer restaurante. Qual outra coisa que qualquer restaurante também precisa ter? Comida, né caramba! Então eu posso vir aqui no meu tablet. Selecionar a opção menu. E aqui eu tenho que montar um menu pro meu restaurante. Com pelo menos cinco pratos diferentes. Por enquanto, eu só consigo ter essas comidas aqui. Como pizza, lasanha, sopa de cogumelos. Mas à medida que o nosso restaurante for evoluindo de level, a gente vai poder destravar novas comidas. Como hambúrguer, panqueca e até mesmo uma maravilhosa sopa de abóbora. Cara, eu acho que por hora eu vou abrir uma pizzaria. Porque a maioria das opções aqui são pizzas. Então no nosso menu, por enquanto, vai ter pizza de peperoni. Pizza de quatro queijos. Pizza country. Pizza margarita. E pra diferenciar, vai ter uma lasanha também. Mas que também é massa. E pra eu poder preparar esses pratos, eu obviamente preciso comprar os alimentos pra fazer eles. O problema é que eu vou ter que colocar os alimentos dentro do meu congelador. E esse aqui é o meu congelador. Olha, a parede toda descascada. Isso aqui é um congelador ou um cenário de Silent Hill? Se eu botar a comida aqui dentro, a clientela vai comer e vai pegar tétano no estômago. Então vamos vir mais uma vez no nosso tablet, só que dessa vez na loja de alimentos. Aqui eu vou poder comprar todos os produtos que eu preciso pra poder preparar minhas comidas. Então pra uma pizza, eu preciso de tomate. Então pra uma pizza, eu preciso de tomate. Vou precisar de ketchup, cogumelo pra pizza de cogumelo, peperoni pra pizza de peperoni. Cês já entenderam. É sério é um que eles me entregam os alimentos que deveriam estar frescos? Nesse monte de caixa de papelão podre? Ô, se avisa de lança sanitária bater na minha porta, viu? Eu tô lascado. Aí agora eu tenho que vir aqui de caixa em caixa e colocar na geladeira. Precisa contratar um funcionário urgente. Não é sério, olha pra essa cacetada de caixa. Ficar o dia inteiro carregando esse trem. Mas agora sim, finalmente chegou o momento que todos vocês esperavam. O momento que a gente de fato vai começar a imobiliar o nosso restaur... Ah, cê só pode tá de brincadeira comigo. Volta aqui, desgraçado. Essas ratazanas não dão sossego. Enfim, como eu dizia, nós vamos finalmente decorar o restaurante. O que eu pensei em fazer? Como aqui fica a nossa geladeira, eu pensei da gente passar uma bancada bem aqui. E toda essa área ficaria pra cozinha do restaurante. Essa parte da entrada, obviamente, seria a recepção do restaurante. E aqui em cima ficaria a parte principal com todas as mesas e cadeiras. Até porque aqui, ó, fica a porta pro banheiro. Infelizmente, eu não tenho ainda. Porque aparentemente, eu tenho que ter um level superior pra ter um simples banheiro no meu restaurante. Então na loja do tablet, eu posso comprar tudo quanto é tipo de objeto e maquinário pro meu restaurante. Vou começar colocando o caixa. Eu vou colocar uma mesa pra poder preparar as comidas. Do lado, eu vou botar um fogão pra poder esquentar elas. Lembrando que como o restaurante é iniciante, todos os meus objetos são bem simples. Como esse fogão sujo que tá implorando por um pano limpo. Caraca, eu ainda posso colocar um exaustor. Aí sim, hein? Aqui no cantinho, eu vou botar uma pia também pra gente poder limpar os pratos, copos e tudo mais. E por último, vamos chuchar uma geladeira. Setup humilde, mas pra um restaurante que começou ontem, já tá bom. Maluco do céu, esse jogo é tão realista que eu tô tendo que instalar tomada no estabelecimento. Nossa, o bagulho isso é até faísca. Esse restaurante vai explodir. Como o Legeg tá na fase inicial ainda, nosso restaurante é bem humilde. Eu pensei em, por hora, não usar esse espaço. E o espaço que eu falei que seria a recepção, a gente colocaria as mesas mesmo. Pelo menos por enquanto, galera. Porque o nosso restaurante é tão humilde que o jogo falou pra eu comprar só dois pares de cadeira e mesa. E agora, a gente precisa finalmente contratar os nossos funcionários. Eu acho que, por enquanto, o funcionário mais importante pro nosso restaurante é o cozinheiro, né? Rapaziada, apresento pra vocês a Natalie. Ela tá meio dura. Tá bem, amigona? Quer que liga pra ambulância? Como eu falei pra vocês, eu ainda não tenho um level de restaurante suficiente. Parece que é ter um banheiro no meu estabelecimento, o que é muito vergonhoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar dois banheiros químicos do lado de fora do Legeg. Pô, mas que gambiarra ridícula, viu? Foi uma longa jornada. Bota longa nisso, né não, Natalie? Pô, mas você pode falar alguma coisa, minha filha. Mas o Legeg finalmente pode ser aberto pra receber a sua clientela. Na verdade, a gente não pode fazer isso ainda não, porque são praticamente 4 horas da manhã. Quem é que vai no restaurante 4 da manhã? A única estirpe de gente que vai no restaurante as 4 da manhã são os bêbados. Mas o sol raiou e está na hora de abrir o Legeg pra clientela. Agora, é só esperar a rapaziada chegar. Gato, você é meu primeiro cliente? Eu acho que não é não. Oxi, como é que esse calvo apareceu aqui dentro se eu não vi ele entrando? Ô, amigão, sério mesmo? Você é o meu primeiro cliente da história desse restaurante? Você já deu um jeito de buzuntar o meu piso todo? Se você não fosse meu primeiro cliente, eu te dava um tapa na cara. Mas vamos vir aqui na bancada, galera, e vamos atender o pedido dele. Ele quer uma pizza de marguerita. Então a gente vem aqui, coloca no painel, e ele vai sentar aqui e esperar o pedido dele chegar. Aê, Nathalie, finalmente você está se movendo, viu? Por um segundo eu pensei que eu tinha contratado uma estátua. Opa, já temos mais um cliente. Bela barba, hein, cidadão? Dessa vez o cliente está querendo uma lasanha. Amigão, me dá só um minutinho, que a pizza do rapaz, ó, está pronta, meu parceiro. Fica à vontade aí pra comer. Pra limpar essa sujeira nojenta que o cliente deixou, eu vou ter que comprar um esfregão. Amigão, eu deveria esfregar só a cara pela porqueira que você deixou. Oxi, peraí. Ô, Nathalie, acho que eu encontrei sua irmã perdida, viu? Vamos entregar a lasanha aqui pro cliente. E olha só o que o carecão deixou pra nós, galera. Se liga na verdinha que nós ganhamos. É agora que o pai vai começar a encher essa carteira de dinheiro. Vixe, o bagulho está começando a dar fila, fi. A mulher está querendo uma pizza de margarita. Então a gente vem aqui em pizza, seleciona a margarita e já vai começar a preparar. E assim que começa a preparar, a mulher vem e assenta. Opa, mais dinheiro pro papai. Ah, você só pode estar de brincadeira. Ô, seu animal, eu acabei de limpar esse chão. Sobe do meu estabelecimento. Cara, é mó da hora ver a Nathalie cozinhando. Ela realmente passa por todos os processos de preparação de comida. Ela corta as comidas na tauba, esquenta no fogão, pega os ingredientes na geladeira. Bem realista. E por falar em comida, tá pronto mais um prato, galera. Tá aqui sua pizza, minha senhora. Ah, você só pode estar de brincadeira. Mais um porco do mato. O cidadão aqui quer uma pizza de quatro queijos. E olha que beleza. Como todas as duas mesas que eu tenho estão ocupadas, os outros dois clientes foram embora. Pô, mas ser pobre é uma porcaria, viu? Pelo menos agora eles me deram espaço pra limpar o chão. Mais graninha pro papai. E a Nathalie me trouxe mais um prato. Vamos entregar aqui pro cidadão. Bom dia, minha senhora. O que a senhora vai querer comer hoje? Pizza de peperoni. Vamos que vamos. Ô, Nathalie. Você pode parar de olhar pra geladeira igual uma tonta. Obrigado. Mais dinheiro, rapaziada. Bom demais, fi. E a Nathalie trouxe mais um prato. Pô, esse restaurante tá dando certo demais, hein, galera. Não para de chegar cliente novo? Amigão, você tá de terno e gravata. É bom você gastar uma grana aqui dentro, viu? Ah, galera. Impressão minha ou o Cristiano Ronaldo acabou de vir no meu restaurante? Não é sério. O cara tem até a camisa número sete. Ok, eu tô começando a achar que esse restaurante tá ficando sinistro demais. Tá aqui sua pizza, minha senhora. Olha quem decidiu voltar, rapaziada. Se não é o Calvão que sujou meu piso. Gostou da comida, né, meu parceiro? Ah, você só pode dar de brincadeira comigo. De novo? É sério isso, Calvão? De novo? Pera aí, rapaziada. Vou dar um jeito nesse calvace agora. Vem cá, ô careca desgracinha. Eu que vou sujar sua cara agora. Já tá dando quase 11 horas da noite. Então eu pensei em atender esse cliente aqui por último e fechar o estabelecimento depois disso. Ou seja, Calvão, termina sua pizza de peperoni aí e ralapeita que nunca mais volta. Pô, cadê o Cristiano Ronaldo, hein? Ele podia voltar aqui no meu estabelecimento. Você não é o Cristiano Ronaldo? Meu parceiro, se você me perdoa. Já são 11 da noite. Eu não vou te atender. Pode dar o fora, por favor. Aí, galera. Olha a Nátaly chegando com o último prato. Vamos servir pra esse cidadão. Cidadão? Amigão, eu já falei. Ralapeita que você vai embora de estômago vazio. Ah não, ah não, ah não. Olha pra calça desse homem. Toda busuntada de barro. Você sai daqui. E assim, nós terminamos nosso primeiro dia no restaurante. Pô, dá pra falar que foi um sucesso. Recebi uma cacetada de clientes. Inclusive, um deles era um famoso. E com apenas um dia, o nosso restaurante já tem uma avaliação de três estrelas de cinco. E teve um momento, inclusive, que a gente chegou a ter quatro estrelas. Eu acho que o Legeg é um completo sucesso. Só que eu também acho que a Nátaly tá meio abarrotada de trabalho com os clientes. Então eu pensei da gente comprar mais um balcão. Então eu pensei da gente comprar mais um balcão de cozinha. E contratar mais um cozinheiro. Apresento pra vocês, James. Você também é um duro, James. Ah não, ah não, ah não, ah não. Você só pode dar de brincadeira comigo. Cadê a minha raquete? Vem cá, filha da manhã. Volta. Volta aqui. Some do meu estabelecimento, seu desgraceno. Vai passar a peste negra pros clientes? Eu pensei da gente colocar uma mesa aqui em cima agora. A mesa tá mal colocada. Mas é só pra gente ter mais um espaço pra mais um cliente. E como já são quase nove da manhã, vamos abrir o nosso restaurante. Tomara que o Cristiano Ronaldo venha aqui de novo, viu? Eu sei louco demais. Mano, tem um mendigo. Aquilo ali era um mendigo? Olha aí, galera, nossa primeira cliente chegando. Ela tá querendo uma pizza de margarita. Então vocês já sabem. Eu venho aqui nas pizzas, seleciono margarita e já vai começar a preparar o pedido. O melhor de tudo é que como eu tenho dois cozinheiros agora, eu consigo preparar duas comidas ao mesmo tempo. O problema vai ser lembrar qual pedido é de quem. Na memória é um lixo? E aí, meu parceiro, o que o senhor vai querer? Outra pizza de margarita saindo, hein? E vamos entregar essa aqui pra essa senhora. Ah, você só pode estar de brincadeira. Só teve dois clientes nessa loja ainda e já abusuntaram o chão. Aí, galera, já estão usando a mesa nova. Da hora demais. E uma hora a gente vai conseguir destravar esse banheiro, hein? Imagina se a barriga apertar e eu precisar dar uma cagadola. Eu tô lascado. A pinóia véia que eu vou usar esses banheiros químicos podres. Olha aí, rapaziada, os dois cozinheiros trabalhando. É bom mesmo, hein? É pra isso que eu te pago. Aí, meu parceiro, se liga nessa lasanha suculenta. Você não pode me dar um pedacinho, não? Tô varado de fome. O meu restaurante oficialmente tem quatro estrelas de cinco. Estabelecimento tá o fino do fino. Ah, não. Olha quem vem lá, galera. É o Cristiano Ronaldo. Ele não parece ser muito o Cristiano Ronaldo, mas ele tá com a camisa de futebol branca e tem um set atrás. É o Cristiano Ronaldo. Ô, Crisinho, lindo, maravilhoso. Dá licença, viu? Uns porco que vem aqui no restaurante, que não é o senhor. Aí vem, ó, buzumta o chão todo. Deixa eu limpar aqui, ó. Você não dá licença. O que o senhor gostaria de comer no nosso estabelecimento, Cris? Cristiano Ronaldo quer uma simplória pizza de quatro queijos. Pode sentar aí, fica à vontade. Eu não quero te atrapalhar. O senhor tá no meio da ligação. Pode ficar aí, Cris, numa boa. Galera, o Cristiano Ronaldo tá no nosso restaurante. Então vocês apressam aí. Cristiano, primeiramente, é uma honra ter o senhor no meu estabelecimento. Tá aqui a sua pizza. Eu não sei se o senhor deveria estar comendo essa pizza, que você deve ter jogo amanhã lá nas Arábia. Você não deve... Eu vou ficar calado e vou voltar pro meu caixa. Bom apetite. Maluco, o Cristiano Ronaldo tá no Legeg. Toma seu prato de comida aí, não bufa. E aí, Cris? A nossa comida tá gostosa? Cê... Cê... Cê vai voltar amanhã? Espero que você tenha gostado, viu, Cris? Voltei amanhã, amigão. Cristiano Ronaldo. Jesus amado. Olha pra essa lata de lixo. Baguio só tá fumaça radioativa de Chernobyl. Vamos atender a nossa última cliente. Ô, minha filha, acaba essa lasanha logo. Eu não tenho o dia todo, não. E com ela indo embora, a gente fecha mais um dia de sucesso no Legeg. E como eu falei pra vocês, a gente fecha o segundo dia de restaurante com 4 estrelas de 5. Nosso Legeg é um completo sucesso. Mas antes de acabar esse vídeo, tem uma última coisa que eu gostaria de fazer. Por 2.700 reais, eu consigo comprar uma parada muito da hora. Olha aí, galera. Agora o nosso restaurante tem até um letreiro. Não tá escrito restaurante fino e de luxo Legeg, mas finge que tá. Agora, se não licença, especialmente hoje, eu não vou abrir o restaurante. Porque o Cris me chamou pra bater uma bolinha. Então, falou, rapaziada. Simbora, Cris. Eu vou no gol.